Música 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 BADK NILIK E TELIK E NALIK E SHANTHI SAWKHYA PORLOPOLIK E VOD GADIN PIPATTA PARAK E ARPY SAVUDU BADK NILIK E TELIK E NALIK E SHANTHI SAWKHYA PORLOPOLIK E VOD GADIN PIPATTA PARAK E ARPY SAVUDU 1. O 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 Legenda Adriana Zanotto